O que eu sinto é você, mas o assunto é pra valer Você sempre foi minha verdade E se eu não rir, não vou embora Eu me falo que você nunca será A pessoa certa, eu acredito em Deus A minha voz, o rei de uma se calhar E se comigo é que o coração, o coração espera É você, é você A pessoa certa, ainda é a voz A pessoa certa, eu acredito em você E se a pessoa certa, ainda é a voz O que eu sinto é você 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 A pessoa certa, ainda é a voz E não sei A pessoa certa, ainda é a voz O que eu sinto é você O que eu sinto é você O que eu sinto é você